O Presidente da Conselhia do PS da Guarda desceu esta segunda-feira duras críticas ao candidato do PSD derrotado nas últimas eleições autárquicas. Numa conferência de imprensa que serviu para fazer o balanço do sufrágio, o dirigente não poupou Crespo de Carvalho, que depois da derrota recusou-se a dar os parabéns aos vencedores. Derrotados vencidos foram aqueles que não souberam reconhecer a derrota, que perante uma votação tão expressiva não souberam reconhecer os sinais que o povo lhes deu. Derrotados foram aqueles que em vez de reconhecer os seus erros, atribuíam as culpas aos outros. Derrotados foram aqueles que perante a sua atitude à arrogança não têm a humildade democrática de reconhecer a derrota. Após o conhecimento dos resultados, o Presidente da Comissão Política do PSD não teve a humildade de reconhecer a derrota, fazendo declarações insultuosas a todos os elementos da vista do Partido Socialista. Esperamos que tivesse aprendido com a votação do passado dia 11, porque os cidadãos da Guarda deram-lhe uma lição de democracia. Virgílio Bente considerou que os sociais-democratas protagonizaram uma campanha de insultos a elementos da candidatura socialista e mostrou-se pouco surpreendido pelas declarações de domingo à noite, quer por parte de João Prata, Presidente da Conselhia do PSD, que terá proferido declarações insultuosas para com o PS, quer por parte de Crespo de Carvalho. Sabíamos, antes da campanha, que por parte do candidato do PSD à Câmara da Guarda não tinha alguma dificuldade em ter humildade democrática, alguma dificuldade em aceitar o debate de ideias e que tinha alguma dificuldade, logicamente, em reconhecer a derrota. E isso confirmou-se no último dia, depois, conhecidos os resultados eleitorais. E, portanto, é uma atitude, quer do candidato do PSD, quer do candidato a votar do PSD à Câmara, que nós não podemos deixar de lamentar. Virgílio Bente aproveitou ainda para agradecer a todos os que contribuíram para aquele que foi o melhor resultado sempre do PS no Conselho, ao nível de votantes, com quase 14 mil eleitores e 5 vereadores eleitos. Legenda Adriana Zanotto